Música Olá, tudo bom? Meu nome é professor Ed, sou professor de ciências humanas e suas tecnologias no curso em fio E vamos resolver agora mais uma questão da competência de número 4, Revolução Tecnológica e Revolução Comportamental Para ficar atualizado sabendo tudo sobre o Enem, procure o nosso canal no Youtube, Enem por Matheus Prado Vamos agora, a questão em si, olha só Os últimos séculos marcam para a atividade agrícola com a humanização e a mecanização do espaço geográfico Uma considerável mudança em termos de produtividade Chegou-se recentemente a constituição de um meio técnico, científico e informacional Característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural Tanto nos países avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres Por uma outra globalização do Sr. Milton Santos Bom, então o texto aqui trata exatamente do que? Do surgimento de conglomerados técnicos, científicos e informacionais Que eram típicos do meio urbano e agora também se verificam no meio rural Tanto nos países mais desenvolvidos, quanto nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres Então o surgimento desses meios técnicos, científicos e informacionais Estão relacionados à modernização da agricultura E a questão vem justamente quando se considera essas novas relações tecnológicas no campo Verifica-se o que? Bom, a resposta correta para esta questão é a alternativa C De carinho Construção de uma infraestrutura científica e tecnológica Promoveu um conjunto de relações que geravam novas interações socioespaciais entre campo e cidade Ou seja, uma maior integração entre o campo e a cidade Em função dessas estruturas científicas e tecnológicas As demais alternativas não contemplam a questão por várias razões Então a alternativa A, por exemplo, ela fala de uma introdução de tecnologia Que ele equilibrou o desenvolvimento entre campo e cidade Refletindo diretamente a humanização do espaço geográfico nos países mais pobres Não necessariamente Não é porque o campo tem um polo científico e tecnológico Que ele se tornou mais humanizado Que ele se tornou, ou mesmo o meio urbano, se torna mais humanizado, menos explorador A alternativa B, fala apenas dos países ricos O que é transição de unidades industriais para o espaço rural Não, isso não acontece A alternativa D, fala de aquisição de equipamentos e implementos industriais No campo, também não Libertando o campo da subordinação à cidade Não, não há uma relação de subordinação necessariamente Mas sim uma de complementaridade econômica E a alternativa E, fala de novos elementos produtivos oriundos da atividade rural Resultando em uma relação com a cadeia produtiva Subordinando a cidade ao campo Também não, são atividades complementares Não, não há uma relação de subordinação exatamente Então, resposta correta Alternativa C Para adquirir o nosso material Consulte o site guienem.org.br Obrigado e até a próxima questão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho